Vamos considerar que temos um número complexo Z que é dado por menos 3 mais 2i. E agora vamos representar este número no plano complexo. Como habitualmente, vamos ter um eixo vertical, que será o nosso eixo imaginário, e temos um eixo horizontal, que será o nosso eixo real. Ora, a parte real de Z é menos 3, então podemos marcar aqui o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Temos aqui o menos 3 e a parte imaginária é 2i. Logo, vamos precisar de ter uma escala que vá pelo menos até ao 2 no eixo imaginário. Vamos marcar 1 e 2, aqui temos o 2. Então, o Z tem como parte real menos 3 e o coeficiente da parte imaginária é 2. Logo, o afixo de Z encontra-se aqui. Este ponto é a representação geométrica de Z. Agora, aquilo que quero fazer convosco é pensar noutras formas de indicar a localização do afixo de Z. Em particular, em vez de recorrermos às partes real e imaginária do número, que funcionam como coordenadas deste ponto, vamos antes referir-nos a um sentido e a uma distância, medida a partir da origem, que nos permitam chegar ao afixo de Z. Por exemplo, vamos chamar a distância entre a origem e o afixo de Z, vamos chamar a esta distância aqui, R. Esta distância é R, mas esta distância, por si só, não nos diz onde está o afixo de Z. Temos também de conhecer em que sentido nos temos de deslocar para ir da origem até ao afixo de Z. Para especificar esse sentido, vamos recorrer a este ângulo, que vamos designar pela sua amplitude de θ em radianos. Este é o ângulo formado pelo semieixo positivo do eixo real e a semirreta com extremo na origem do plano complexo e que inclui este segmento que traçámos aqui. Se alguém nos der a amplitude deste ângulo e esta distância é R, então conseguiremos determinar a localização do afixo de Z. O que sugiro que façam agora é parar o vídeo e tentar encontrar uma relação entre estes R e θ e o menos 3 e o 2 que aqui tínhamos. Conhecendo este número complexo, representado nesta forma A mais BI, conseguem determinar os valores de R e θ? Bem, vamos então pensar um pouco nisto. Para nos ajudar, vamos recordar o círculo trigonométrico, porque vamos recorrer a razões trigonométricas para relacionar o R, o θ, o 2 e o menos 3. Então, vou começar por esboçar aqui uma circunferência de raio 1. Recordem que o círculo trigonométrico tem sempre raio 1. Não está a ficar lá muito certinho, mas dá para terem uma ideia. Então, temos um círculo trigonométrico e, por definição, quais são as coordenadas horizontal e vertical deste ponto? O ponto onde este segmento intercepta a circunferência que delimita o círculo trigonométrico. Bem, dissemos que este ângulo que aqui temos tem uma amplitude θ e, portanto, podemos dizer que a coordenada horizontal deste ponto, pelo que já aprenderam relativamente ao círculo trigonométrico, vai corresponder ao cosseno de θ e a coordenada vertical vai corresponder ao seno de θ, seno de θ. E agora, quais seriam as coordenadas deste ponto? Claro que já sabemos que vão ser menos 3 e 2, mas quais seriam se as quiséssemos definir recorrendo ao cosseno de θ e ao seno de θ? Bem, reparem que este ponto aqui, como está sobre a circunferência que delimita o círculo trigonométrico, está a uma distância de 1 unidade da origem. Portanto, esta distância, ou o comprimento deste segmento que estou a destacar, é 1. Mas agora o afixo de z encontra-se a uma distância de r unidades da origem do plano complexo. Este ponto está r vezes mais longe da origem do que este ponto. E se está r vezes mais longe, mas ambas as distâncias são medidas a partir da origem e afastam-se desta no mesmo sentido, então este ponto também vai estar r vezes mais longe da origem na vertical e r vezes mais longe da origem na horizontal. Teremos que multiplicar ambas as informações que tínhamos por r. Portanto, a coordenada horizontal do afixo de z, em vez de ser cosseno de θ, vai ser r vezes cosseno de θ. Ou seja, apesar de sabermos que aqui temos menos 3, sabemos que também irá corresponder a r cosseno de θ. E pela mesma lógica, aqui onde tínhamos o 2, a coordenada vertical, teremos também o seno de θ multiplicado por r. Portanto, aqui já sabemos que é 2, mas será também igual a r seno de θ. Agora, sabendo isto, será que já conseguimos determinar os valores de r e θ? Vamos começar por tentar determinar θ e para isso vamos relembrar as razões trigonométricas. Uma razão trigonométrica que envolve tanto o seno de θ como o cosseno de θ é a tangente de θ. Por exemplo, podemos dizer que a tangente de θ, a tangente do ângulo que aqui temos, a tangente de θ é igual ao seno de θ, é igual ao seno de θ, sobre o cosseno de θ, sobre o cosseno de θ. E podemos multiplicar o numerador e o denominador por r. Isso não muda o valor da expressão. E ficamos com r seno de θ sobre r cosseno de θ. E sabemos que r seno de θ vai ser igual a 2. Vai ser igual a 2. E também sabemos que r cosseno de θ é igual a menos 3. Portanto, isto fica menos 2 terços. Outra forma de pensarmos nisto é relembrarmos que a tangente deste θ vai ser igual ao declive da reta que contém este segmento. E qual é o declive dessa reta? Se esta contém o afixo de z e a origem, para irmos de um ao outro, vamos ter uma variação de mais 3 na horizontal, quando temos também uma variação na vertical de menos 2. O declive é dado pelo quociente entre a variação vertical e a variação horizontal, ou seja, menos 2 sobre 3, os mesmos menos 2 terços que aqui temos. Agora, podemos usar esta informação para determinar o valor de θ. Para isso, vamos aplicar a função inversa da tangente a ambos os membros desta igualdade. E ficamos com θ igual à inversa da tangente de menos 2 terços. Vamos aproveitar isto aqui, copiamos e temos então a inversa da tangente de menos 2 terços. E agora podemos simplesmente pegar na calculadora e calcular quanto isto é. Então, vamos ligá-la e vou só verificar se está definida para radianos e está. Vamos então calcular a inversa da tangente de menos 2 sobre 3, o que nos vai dar menos 0,58800 e por aí fora. Se arredondarmos este valor às centésimas de radiano, ficamos com menos 59 centésimas. Portanto, θ é aproximadamente menos 0,59. Agora, será realmente esta a amplitude que procuramos? Reparem que este valor de θ é negativo, o que resultará num ângulo que termina por aqui. Será este ângulo aqui. Foi este ângulo aqui que a inversa da tangente nos deu. E isso faz sentido, porque esta semirreta é colinear com esta semirreta que temos deste lado. Tem o mesmo declive. Mas não é este o θ que procuramos. O θ que procuramos encontra-se metade do círculo mais à frente. Se pensarmos em termos de radianos, o θ que procuramos vai corresponder à amplitude deste ângulo mais π radianos. Portanto, o θ que procuramos não é este. Não vai ser o resultado que a calculadora nos deu. Vai antes ser este valor mais π. Então, θ, o θ que nos interessa, vai ser menos 0,59, aproximadamente, mais π. Aliás, vamos mesmo escrever aqui aproximadamente, que é mais correto, porque este valor está arredondado. Então, agora vamos usar novamente a calculadora. Vamos pegar no nosso último resultado. Isto indica que se vai buscar a resposta anterior. E adicionamos π, mais π. E agora temos uma amplitude aproximada de 2,55 radianos. Portanto, isto é aproximadamente 2,55 radianos. É este o valor que obtivemos para θ. Será que faz sentido? Fará sentido que este ângulo aqui tenha uma amplitude de 2,55 radianos? Vamos lá ver. Se considerarmos o ângulo com um lado vertical no sentido crescente, este será um ângulo de π sobre 2 radianos de amplitude. Como π é aproximadamente 3,14, π sobre 2 será aproximadamente 1,57 radianos. E aqui, na horizontal, temos um ângulo de π radianos, logo com uma amplitude aproximada de 3,14 radianos. Portanto, sendo θ um ângulo de 2,55 radianos está no quadrante correto. Este é um valor que faz sentido para o que pretendíamos. Para terminar, só nos falta conseguir determinar o valor de r. Mas para isso, basta nos recorrer ao teorema de Pitágoras. Podemos traçar aqui um triângulo retângulo. Traçamos um triângulo retângulo e sabemos que o comprimento deste cateto vai ser 2, porque esta altura, marcada no eixo imaginário, correspondia a 2. E o comprimento do cateto horizontal, o comprimento deste cateto aqui, como aqui temos o menos 3, a distância até a origem é de 3 unidades. E este será o comprimento deste cateto. Pelo teorema de Pitágoras, sabemos que r² é igual a 2², é igual a 2² mais 3², mais 3². Ou, simplificando, ficamos a saber que r é igual à raiz quadrada de 4 mais 9, que é 13. Então, r é igual à raiz quadrada de 13. E θ é aproximadamente 2,55 radianos. Usando esta nova informação, podemos agora reescrever z em função de r e θ. Vamos dizer, então, que z é igual... Em vez de termos menos 3, vimos que isso seria igual a r cosseno de θ. Logo, podemos reescrevê-lo como a raiz quadrada de 13 vezes o cosseno de θ. E dissemos que θ era aproximadamente 2,55, se arredondarmos às centésimas. E a isto vamos adicionar 2i. E vimos que 2 ia ser igual a r seno de θ. Ora, r é a raiz quadrada de 13. E depois isto multiplicava pelo seno de θ, que, como dissemos, é aproximadamente 2,55. E depois, não se esqueçam, falta multiplicar tudo isto por i. E está feito. Podemos ainda pôr o r em evidência, mas a ideia está cá. Podemos, então, escrever que z é igual à raiz quadrada de 13 vezes o cosseno de 2,55. E volto a repetir que 2,55 é uma aproximação. Por isso, será até mais correto escrever que z é aproximadamente igual à raiz quadrada de 13 vezes o cosseno de 2,55 mais, mais, e vamos já escrever aqui à frente o i, vezes o seno de 2,55. Reparem que, ao reescrevermos o número z nesta forma, conseguimos perceber em que sentido nos vamos afastar da origem. Esse sentido será o definido por uma semirreta que forma, com o semieixo positivo horizontal, um ângulo com 2,55 radianos de amplitude, medidos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. E também ficamos a saber quanto é que temos de nos afastar da origem. Neste caso, temos de nos afastar o valor correspondente à raiz quadrada de 13 unidades. Aqui, nesta primeira representação do número, dizemos que temos um número complexo na forma a mais bi. Aqui temos o mesmo número complexo, mas escrito naquilo a que chamamos a forma trigonométrica, ou forma polar. Aqui temos o mesmo número, dizemos que temos um número de cinquenta e química e química. O que é isso?